Ângela, Bárbara e Carla marcaram de se encontrar às 18h30. Ana foi a primeira a chegar e esperou 23 minutos até a chegada da segunda. Bárbara chegou 12 minutos antes de Carla e Carla chegou 17 minutos atrasada. Bom pessoal, daqui você consegue ver que Carla foi a última a chegar. Ela chegou 17 minutos atrasada da hora que elas deveriam se encontrar, 18h30. Então o horário marcado é 18h30, Carla chegou 17 minutos atrasada, ela chegou 18h47. Bárbara chegou 12 minutos antes de Carla. Então desse horário aqui, você vai tirar 12 minutos. 18h47 menos 12 minutos, Bárbara chegou 18h35. E Ana ou Ângela, não é que eles colocaram dois nomes aqui, foi a primeira a chegar e esperou 23 minutos até a chegada da segunda. Essa foi a segunda a chegar, essa foi a terceira. Ana foi a primeira, chegou 23 minutos antes da segunda. Então você vai pegar 18h35 e vai subtrair 23 minutos. Então Ângela ou Ana chegou às 18h12 minutos, alternativa B de bola. Se gostaram, se inscrevam e deixem o like. Grande abraço e até a próxima.